Parabéns pela vitória, conta pra gente como você está se sentindo depois de uma vitória tão importante. Minha família, minha mãezinha, que ela nem sabe que eu estou lutando hoje, que é pra ela não ficar preocupada, mas mãe, ganhei, é pra gente, pra nós três. Obrigado, eu estou muito orgulhoso por esse win, especialmente para Deus. Ele já me disse que eu ia conseguir, eu simplesmente não sabia como, e eu estou muito orgulhoso por isso. Eu estou orgulhoso por ele, minha equipe, minha família, minha filha, e todo mundo que me apoia, minha mãe, ela não sabe que eu estou lutando hoje, porque eu não queria ela ficar preocupada, mas mãe, isso é para nós, isso é para os três. Essas últimas duas vitórias, Kielholtz e Lara, são realmente nomes sólidos. Conte-nos sobre o momento que você sente que você tem agora, com dois gols em uma vez, com nomes como esse, e onde você sente que eu posso colocar você. As suas duas últimas vitórias, muito sólidas, né? Lara, Kielholtz, fale do momento que você está indo agora, dessa sua crescente. Bom, eu tenho treinado muito, eu tenho treinado muito, me esforçado muito. Buscando força e só Deus sabe de onde, né? Acho que eu tenho muito apoio da minha equipe e do meu noivo que mora comigo. Então, são eles que me sustentam e que me dão confiança, né? Para cada vez estar galgando vitórias mais importantes. E eu espero agora, vocês me perguntaram, mas eu espero agora entrar no ranking, né? Eu venho aí da Lara, uma grande luta também, que era ranqueada, e agora da Denise, que é a terceira do ranking. Eu espero entrar no ranking e está aí a pelo menos uma luta do cinturão. Espero que a Ju ganhe, né? Ela tem o sonho dela, eu tenho o meu, mas eu não deixo de torcer pelos compatriotas. E é isso aí. Vamos lá, em busca do cinturão. Sim, eu venho a Lara, e eu estou procurando por um longo tempo, só Deus sabe o quanto, ele e minha equipe, que mora comigo, que mora comigo. E eu sei o que as lutas que eu passei e o quanto é difícil foi para chegar aqui. Mas quando eu ganhei a Lara, ela foi o número 5 no ranking, e agora eu ganhei a Denise, que é o número 3. E eu espero que eu possa estar no ranking agora, porque eu ainda não estou lá. E eu acho que isso me coloca um luta longe de uma tira-feira. Eu espero que a Juliana ganhe hoje. Ela é uma boa garota, ela tem seus sonhos. E eu sei que é algo que eu estou procurando para ter um dia, mas eu estou procurando para os meus queridos brasileiros, e ela merece isso agora. E elas, juntos, para a disputa. Você sente que você está encaixando um pouco mais perto da conversa, onde você pode dizer, Hey, você sabe o que? Um gol mais, talvez dois gols mais, e você tem que me dar uma tira-feira. Você acha que está bem perto da conversa? Mais uma vitória, no máximo duas, você tem que me dar a disputa de cinturão. Com certeza, é o que eu espero, desde que eu entrei na organização, né? É o que cada uma, eu tenho certeza da categoria, é o que cada uma busca, né? E é o que eu estou buscando também aí. Se Deus quiser, futuramente, cinturão vai para a minha casa, para a casa da minha mãe. Gosto. Absolutamente, esse foi o meu objetivo quando eu saí aqui, e eu acredito que é o objetivo de qualquer outro jogador que saiu na promoção. E eu sinto que estou bem perto disso, e eu tenho certeza que quando o tempo vem, o bote vai para a minha casa, vai ficar com a minha mãe. A partir do primeiro minuto, um minuto e meio da luta, você entrou, tomou controle do ritmo. E você acha que isso foi determinante para você sair com a vitória hoje à noite? Com certeza. Eu venho me preparando para todas as áreas, né? Para ser dominante, tanto na parte em pé, do kickboxing, do boxe, quanto na parte do jiu-jitsu, que é a minha especialidade, né? Só que eu achei que ela talvez se preocupou muito com o meu jiu-jitsu e esqueceu que eu também sou faixa preta de Muay Thai. Então é isso, eu estava bem preparada psicologicamente, meu psicólogo tem me ajudado muito, e eu acho que isso é muito importante. Tanto como a fé, né? Com certeza. Eu sou principalmente um grappler, mas também treino um monte de batalha, kickboxing, boxe, Muay Thai, e eu acho que ela se preocupou muito sobre o meu jogo de ground, e ela esqueceu que eu sou da Muay Thai Black Belt. Então, eu tive outras armas para mostrar, e eu fiz, e isso é o que realmente fez um impacto na luta. Por favor, Benz. Então, você foi um um dos que foram, você foi um dos que foram em uma top 5 em Bellator, e você está quase um shoto away da Tidal, então como é um dream matchup contra a former campeã, Limele McFarlane, que pode ser em place em eventos de Bahia, em April? Eu acho que seria bastante... Qual a palavra? Qual a palavra? Eu ficaria muito animada. Seria uma honra pra mim, né? Ela também é uma grande atleta e eu vou estar pronta. Isso é ótimo. Eu estaria muito emocionado. Seria uma honra para mim. Ela é uma ótima atleta. E eu vou te assurar que eu estaria pronta. E minha última pergunta para você é... Obviamente, a MMA é muito popular no Brasil. Então, qual a chance de ganhar uma carta em Bellator no Brasil em breve? O MMA é muito popular no Brasil. Qual a chance de a gente ver um Bellator lá no Brasil e falar da sua vontade de lutar lá? Um Bellator no Brasil. Qual a chance de ter um card em Bellator lá e se você preferir lutar lá? Ah, com certeza, né? Lutar em casa com a torcida virada para mim aí, para a variação. Não, tô brincando, não sei, né? Mas seria maravilhoso ter um card aí com mais brasileiros, né? A gente vê pouco. Hoje teve duas aí. Vai ter mais uma. E seria ótimo lutar junto do Patrick, do Patrício, Leandro. Toda a minha equipe lá torcendo por mim. Seria ótimo. It would be great to have a Bellator card in Brazil, and I would love to be part of it, hopefully soon. And it would be great to have the people that are rooting for me for a change. It would be a nice change of pace. And I would love to be in the card, hopefully, with my teammates, Patrício, Patrick, Leandro Ego, and all the team that are supporting me. It would be amazing. Congrats on the win. I'm just curious what you thought about the judges' scorecards. I was surprised to see a 3027 either way. Were you a little nervous when you were hearing them reading the scorecards? O que é que você achou do placar dos juízes? Ele disse que ficou muito surpreso que um juiz deu 3027 para a Denise. É, eu também. Eu já ia esquecendo de falar isso. Mas eu também não entendi o 3027 para ela. Mas é isso, né? Eu esperava uma decisão unânime. Mas Deus sabe o que faz. Eu também estava muito surpreso sobre isso. Eu realmente não entendi o que os seus filhos estavam pensando. Eu estava certain que eu seria uma decisão unânime. Todos iriam escolher para mim. Mas no final, o que importa é que o win é ainda mine. E Deus sabe o que o que faz. Obrigada. 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 Obrigada.